Oi, eu sou o Matheus, e esse é o Matando Matheus, a Grito. E hoje nós vamos fazer aqui uma seleção dos melhores vídeos de vovôs e vovós, seja na internet ou fora dela, pra homenagear essas pessoas que a gente tanto ama. Desde velhinhos, mostrando toda a sua fofura na terceira idade, até aqueles que sofrem pegadinhas e trotes constantes dos seus netos. Aí, vó, é 15 reais o quilo, mas é tudo arrumadinho, tudo limpinho, vou te mandar aí a foto pra você ver. Não, Felipe, eu não quero não, pelo amor de Jesus Cristo. Queima, queima, em nome de Jesus, todo mal, toda sujeira. Queima, vai queimando Jeová, todo mal, em nome de Jesus. Aqueles que mentem, né, gente, é sobre a sua juventude. Desde que eu me conheço por gente, a senhora falou pra mim que nunca fumou. Eu? Eu nunca fumei, porque... E também aqueles que já estão tão sem paciência, com tantos anos de vida, que já não tem paciência para ninguém. E f***-se pra cá, e f***-se pra todo lado. E aí, nao? Hoje em dia, tem uma coisa que as pessoas que não são da terceira idade, invejam demais nas pessoas que já estão lá. É a aposentadoria, né, gente? Que delícia, que deleite. Hoje em dia, né, gente, qualquer pessoa, assim, qualquer ser humano, com 20 anos de idade, já está procurando formas de se aposentar antes da hora, né? Porque ninguém aguenta mais. E sabendo que nunca mais se aposentar, né? Nunca mais. É cada vez... É um sonho cada vez mais distante, então é um alvo de inveja. No caso, talvez você nem esteja aposentado ainda, mas a sua vida, principalmente, né, nos tempos livres em casa, se resume ao vídeo que essa senhorinha aqui fez, que foi feito, né, aparentemente pelo neto dela, que mostra, gente, a rotina de uma pessoa normal, cansada, durante um momento de pandemia, né? Talvez eu precise nem ser em pandemia. O famoso come e dorme, gente. Tchau, 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 tchau. É um desejo de muita gente, né? Assim, eu acho que muita gente quer ficar na terceira idade. Sentar no sofá, sabe, sempre com uma cobertinha ali, assistindo uma televisão, um drink ali, sabe, igual a Betinha lá, tomando álcool todo dia à noite. A mulher ali, em vez de sacar, gente, sei lá, uma garrafa d'água, não, é uma garrafa deste lado. Jogando vinho dentro da garrafa de água, né, também, pra enganar a família, né, a família toda pensando... Nossa, que orgulho, né, que senhora hidratada. E a senhora lá, assim, ó. A velha mais pra lá do que pra cá, gente. Eu tenho uma alucinação já, esse é o álcool. Eu vou ser pensando que a senhora já tá, né, ficando meio caduca, mas não, gente, é o álcool mesmo que você nem imagina. Ela assistindo a televisão e imaginando o padre Marcelo Ross saindo da TV. Eu adoro também que essa senhora, né, tem raros momentos de exercício físico e ela tá deitada na cama, mas sendo assim, ó. Nem tenta, gente, você percebe que não houve uma tentativa. Não precisa ser, inclusive, da terceira idade pra fazer isso, né, muita gente faz isso normalmente. Só pra falar que você tá se exercitando, gente. Depois ela fazendo a ginástica ali, sabe. Vamos lá, gente, zero energia. Eu acho que tem muitas pessoas hoje em dia, na fase dos 20 anos, que já estão, na verdade, mais preguiçosos do que essa senhora aqui. Sabe, se o Bobé, ela tá na frente de muita gente. Tem gente que nem levanta a mãozinha no sofá, levanta. Não, não levanta, gente, só pra pegar o controle remoto. E a taça de vinho, né. Inclusive, deixa aí nos comentários se você se identifica. Você já está nesse nível? Talvez você já ultrapassou o nível dessa senhora aqui. Um fenômeno que acontece, no Brasil também acontece muito, gente, que os idosos, às vezes, eles migram do quarto pra sala. Acontece muito isso. Acontece uma migração na terceira idade. Como assim? Eles saem do quarto e começam a habitar a sala, sabe. Eles invadem o sofá. O sofá vira a cama. Em vez de dormir na cama do quarto, já dormem na sala, porque tem o sofá. Não é o mesmo tipo de televisão. É, gente, o sofá vira uma extensão do seu corpo. Ser da terceira idade é quase um estado de espírito, já, sabe. Principalmente depois desses dois anos de bosta que a gente viveu, a gente está cada vez mais próximo disso, sabe. Na flor da idade ainda. A hora que ela sobe em cima dessa bola e começa de um lado pro outro. Tem a hora que ela está bebendo uma bebida, que não sei se é um conhaque, alguma coisa ali, direto da garrafa, gente. É, ela que vai beber mesmo, né. Ah, é perfeita. Tem também aquelas pessoas, né, da terceira idade que, gente, ficam mentirosas, né. Mentirosas mentem muito, acham muito. Inventam histórias, assim, aumentam. Ah, sou a mentirosa. É, até porque muitos viram contadores de histórias, né. Principalmente quando pega um pessoal mais jovem. É um prato cheio, né, pra contar uma história, pra inventar uma mentira. O meu avô é assim, gente. O meu avô conta cada história cabeluda pra mim, que no fundo eu finge que eu acreditei. Só pra que ele fique insatisfeito, sabe. Vovó, tá todo mundo falando que a senhora é fumante ou já fumou. Desde que eu me conheço por gente, a senhora falou pra mim que nunca fumou. Eu? É. Eu nunca fumei. Eu quero... Nunca fumou? Eu nunca fumei. Quem falou isso pra você? Nunca fumou, vô? Não, eu nunca... Esse menino com a avó dele fizeram uma brincadeira, né, pra este beijo. Porque ele pergunta pra vó se ela já fumou. E ela diz que não. Eu nunca fumei, não. Nunca fumei. A risada parece a risada do Muttley, do... Ah, sim. Como chama aquele desenho? É... Pegue o Pombo? Corrida Maluca. Corrida Maluca e tinha o Pegue o Pombo também. Chamava Pegue o Pombo? Não. Tinha dois desenhos diferentes. É, tinha mesmo. E como chama o outro? Corrida Maluca. E o do Pegue o Pombo? Pegue o Pombo. Era Pegue o Pombo? Acho que não tinha sido. Não sei nada. Eu não sei. Ela podia se unir com a Regina Rouca, né, gente? União de pulmões. Vai dar apeio. Junta ela, Regina Rouca e aquela professora Conceição também. E a Lady Gaga. Caralhos do céu. Que Deus não tem culpa de nada. Eu já falei que eu não fumo há 19 anos. Quantos pulmões temos, gente? Se junta todas. A Lady Gaga falou que parou de fumar depois que ela fez o Cromatica. É, e uma semana depois vai asafaldar ela fumando. Você não pita, não? Não. Que bom. Mas eu pito. Eu pito muito. Ô, você pita? Ah, eu pito. Eu pito muito. Aquele cara, né, cruzando a fronteira com um carro cheio de cigarro, a gente tava levando e era pra ela aqui, ó. Era pra essa senhora aqui que ele tava importando o cigarro. Você não pita, não? Porque ela pita. Ela pitou muito. Essa daqui eu adoro que ela tenha a mesma vibe da senhora que ficou de quarentena em casa fazendo várias atividades no sofá. Porque perceba que é a pessoa da terceira idade que se estabelece deitada. É. E não levanta mais. Na horizontal pra sempre, né? Na horizontal. Deitado. Deitado. Sempre deitado. Ser eternamente deitado com cobertor. Calor de quarenta graus, não tem problema. Traz um cobertor pra bó. Ai. O som da respiração dela. Ai, gente, eu acho que deve ser perigoso pra pessoa dessa rir tanto assim. Será que não é perigoso, não? Ficar sem ar. Acho que o ar fica e vai embora, não. Às vezes eu rio demais e fico sem ar, já fico ocupado. Ah, essa cabeça fica até pão. É, pra atrapalhar. Olha, pra você dizer, não adianta um, não sei. Eu nunca fumei, né? Ah, gente, vídeos que tem cheiro. E tem cor amarela. Aquela casa. Sabe quando você entra na casa da pessoa, a casa fica amarela? A casa toda amarelada. As paredes amarelas. Assim, você acha até que é a cor. Mas não, gente, era branca, ficou amarela. A gente tá no cigarro. A casa do meu vô, meu vô fumava, parou. Igual essa mulher aqui. Ah, não, ele voltou, né? Ele voltou, fumava. É, esquece. Eu adoro também que agora os nossos vovôs e vovós estão na internet, estão no WhatsApp. Às vezes, inclusive, é um problema, né? Com fake news aí, romendo solto. É um alvo fácil. É. Muitas vezes é um alvo fácil. Golpe. E, inclusive, gente, talvez a fake news vem da própria família, né? Do próprio neto, da própria neta, que se aproveita da inocência do seu vovô ou da sua vovó pra pregar uma peça nela, né? Essa daqui, por exemplo, gente, está fingindo que vai levar um macaco. Não é dos mais bonitos pra sua avó. Ei, olha esse macaquinho que tem aqui na janela aqui de casa. Eu vou mandar os outros. Eu vou mandar aí pra casa, viu? Pra senhora criar um. Minha mãe não tá deixando eu deixar eles aqui em casa, não. A vizinha daqui de casa falou que ele comu feijão. Eu vou levar amanhã, vou mandar de Uber, viu? Dentro de uma caixa. Isso diz que come barata, come lagartixa, come mosca. Ah, não tem lagartixa? Tem sim, que eu já vi uma Roma. Você já viu uma Roma? Você manda esse macaco pra cá, eu chamo a polícia. Ou então eu boto no carro, vou deixar aí. E ainda lhe dou mais umas trapas. Maria, diga se é verdade, Maria. Mas eles comem os insetos, comem barata, comem lagartixa. Eu vou já ligar pra sua mãe pra perguntar se isso é verdade. Por que que ela vai chamar a polícia pro macaco? Ai, imagina a polícia atendendo os chamados. Ai, você começa a pensar o meu desespero da avó, né? De pensar, gente, eu não vou receber essa desgraça desse macaco aqui não, pelo amor. Tá amarrado em nome de Jesus. E agora nessa mesma moda, temos outras pessoas também pregando peças no seu vô, na sua avó. A gente encanando eles pelo WhatsApp. A gente percebe, né? Olha só que isso tudo sociológico. A facilidade de se espalhar uma fake news. Pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. Essa outra daqui, gente, já está anunciando, né? Um franguinho feito pelo homem ali, né? Com umas mãos muito delicadas. Feita num fogão muito higiênico. E perguntando se a avó gostaria de um pouquinho, né? Desse franguinho. Aceitas? Ó, comeria? Comeria desse frango nojento? Vó, e eu até ia comentar com a senhora, um cara aqui na rua. Ele começou a vender frango temperado. Tipo, já vai no saquinho. Vou mandar pra senhora aí. Eu até comprei um aqui, né? Pra ajudar. Eu levo amanhã pra senhora, tá bom? E é quanto, Felipe? Eu adoro que ela começa, antes dela arrebentar tudo e falar que nojenta, que ela primeiro pergunta o preço. Ela se interessa em saber o preço, sabe? Porque a curiosidade é muito grande. Pode até ser nojento, você sabe que você não vai comer, mas a curiosidade é demais. Nossa, essa mão nojenta. Felipe, que frango é esse, Felipe? É a mão desse homem? Ou é de uma mulher, unha suja? Não, Felipe, eu não quero, não. Pelo amor de Jesus Cristo. Lá na cozinha, é feinho, minha filha. Mas as comidas limpas, não. Não quero esse frango, não. Muito obrigado. Muito obrigado. Aí, vó, é 15 reais o quilo, mas é tudo arrumadinho, tudo limpinho. Vou te mandar aí a foto pra a senhora ver. E aí ele manda o fogão, né? O fogão onde é feita a comida. O fogão da... Ai, falando... Não, é uma coisa muito simples, começando agora. Não, vó, é porque tá começando agora. Não. Conforme o tempo, eles vão melhorando, vó. Nossa senhora, gente. Que que é essa aqui? Que que é isso? Esse fogão, como é que chega nesse estado? Não dá, gente. A comida já tá ali em cima. É só pagar o garfo, ó. É, currou. Ai, ai, Felipe. Não, meu filho. Não. Ai, Felipe, não. Você não veio de lá do restaurante comer, não, meu filho? Tudo limpinho. Tu é doido, não, meu filho? Não, Felipe. Misericórdia, Jesus. Tem poder, Jesus. Queima, queima, em nome de Jesus. Todo mal. Toda sujeira. Queima, vai queimando, Jeová. Todo mal. Em nome de Jesus. Esse é atraso de vida, Felipe. Ai, misericórdia, Jesus. Queima, queima, em nome de Jesus. Ela fica tão chocada com a sujeira no fogão que ela começa a invocar. Do nada, do nada. Ela tá conversando do nada. Ela começa a orar. Por que que ela tá orando? É só um fogão sujo. Queima, queima. Queimar o quê, gente? É só um fogão sujo, não é a capeta. Ai, ela começa a falar como se fosse uma coisa demoníaca. Invocação do mal, né? Não, Felipe, não tem nada de tempero melhor. Que tempero melhor? Se a unha do homem tá desse jeito, Felipe? Não, meu filho. Não, vamos comer, mas comer limpo, né? Não, vô. Então, ele também faz feijoada. Eu vou mandar pra senhora aí, pra serve a feijoada, se a senhora quiser. Aí eu levo pra senhora. Ai, gente, depois ele ainda manda mais umas fotos aqui de uma sopa. Mas a sopa, né, é tão nojenta que eu acho que a gente vai até censurar aqui. Porque pra não ter casos, né, de pessoas parando o vídeo pra ir vomitar. Então, a gente realmente é um pouco chocante a sopa de horrorosa, assim, nojenta. Imagina uma comida feia. É. Ele faz feijoada, ele faz quentão. Eu vou te mandar, ele fez um, é sopa, né? Vou mandar pra senhora. Tá arrependido, em nome de Jesus. Vai, vai queimando, vai queimando. Toda obra satânica, em nome de Jesus. Tá em nome de Jesus, vai queimando. Vai quebrando todo mal, todo laço, todo arco, todo preparo, toda cilada do adversário. Em nome de Jesus, sai. Tá arrependido, em nome de Jesus. Vai, vai queimando, vai queimando. Toda obra satânica, em nome de Jesus. Ai, gente, a mulher gritando. Profetizando pelo WhatsApp. Profetizando, é mesmo, né? Contra uma comida. Exorcismo pelo WhatsApp. Exorcizando uma comida. Pelo WhatsApp. Só porque a comida é feia. Ah, gente, vocês já chegaram, às vezes, na casa de alguém, quando vocês se depararam com a comida, você pensou, eita, é hoje. É hoje, sabe, que vai ter que queimar, Satanás. Queima, 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 gente. Vai queimando. Vai queimando todo o tempero indesido. Vai queimando toda a gordura. Limpa, 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 limpa tudo. Azia, má digestão. A gente tem também esse daqui, que eu espero que vocês nunca reproduzam em casa. Que, gente, pegaram o carro, assim, pra dar um susto na vovó. Mas a vovó, assim, né, gente, aproveitando a vida ao mesmo tempo também. Você percebe que ela xinga, mas ela ri. É. Sabe? Ele tem uma dualidade de emoções. Porque ela, você percebe que ela precisa fazer o papel dela de vó, de repreender. Mas, ao mesmo tempo, você percebe que ela tá curtindo. Ela tá se emocionando de uma forma que ela não se emociona normalmente. Menino, que velocidade é essa, Júnior? Minha nossa senhora. Por que toda essa velocidade, todo esse carro, hein, Júnior? Menino, que velocidade é essa, Júnior? Para esse carro, Júnior. Tá vindo aí, não. Ela dera, não, rapaz. Oi, meu pai. Júnior! Minha nossa senhora. Quando chegar lá, você, a Zezé, isso, o vice, tá aí pensando o que é da vida. Por isso que isso não vira, não. É lá em cima, hein? Que velocidade é essa, gente? Que velocidade é essa? Temos aquelas pessoas também que envelhecem, gente, mas não tanto assim. Porque hoje em dia, principalmente hoje em dia, eu acho que tem muitas pessoas da terceira idade que estão com mais vivacidade, mais energia do que os próprios jovens. Como essa vovó aqui, que também não fica de fora da brincadeira, não, tá? Ela aceita críticas, mas não fica calada. Atenção, mamãe e papai que estão assistindo esse vídeo com seus filhos. É a hora de tirar a criança da sala, gente. Já assistiu o que podia assistir e agora essa parte aqui é só pro papai e mamãe. Tá bom? Então, antes da gente continuar o vídeo, já retire as crianças, porque agora a gente vai entrar numa parte das vovós que estão pegando fogo. Meu filho, bote uma mensagem de voz agora. Tô sozinha. Ai, meu filho, eu tô piscando, meu filho. Ai, você me mata, meu filho. Quando eu olho pra tua foto, eu fico doida. Eu tô de dentro não, meu filho. Você nem acuda. Chega a tá chamegando. Bote, meu filho, pra mim igual a *** logo. Porque senão adoeço, viu? E aí, pelo amor de Deus, apague isso. Foi uma amiga minha, uma brincadeira com velho. Pelo amor de Deus, apague isso, viu? Apague, pelo amor de Jesus. Será que todo mundo viu isso? Ai, meu Jesus Cristo. Era eu, uma mulher aqui, nós brincando, fizemos isso pra um velho. Me desculpe. Pode isolar isso aí e tirar eu desse grupo. Ô, meu Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Gente, não podemos deixar de falar, né? Do advento dos velhinhos também, no TikTok. No caso, essa daqui, ela não fez no TikTok. Mas é um TikTok que utilizou um fundo musical pra mostrar uma receita. Muito curioso. Eles simplesmente pegaram um áudio de uma senhora que mandou um áudio errado no WhatsApp. E aí, era proteído pra uma pessoa, mas foi parar em um grupo. Um áudio extremamente íntimo, extremamente particular da senhora, gente. Afinal, não é porque você está na terceira idade que você está morto. Sim. Sabe, ela está na terceira idade, mas ela está vivíssima, fogosa. Sabe, querendo experimentar. Coisas diferentes. Carência, gente. Não é você que está carente só na pandemia, ué. A senhora também sente seus desejos. E eu adoro que eles simplesmente utilizaram esse áudio num TikTok de receita. Sim. Como se não fosse nada. Como se fosse um fundo musical, gente. Ai, meu filho, eu estou piscando, meu filho. Ai, você me mata, meu filho. Você me mata, meu filho. Ah, foi sim, engano. Imagina. Até parece que foi brincadeira pro véio, gente. Só pra matar o véio mesmo. Ai, meu filho. Ai, e a receita rolando. Enquanto isso, a mulher fazendo cookies no TikTok. Ai, meu filho, você me mata. E ela fala tão baixinho, né, a Billie Eilish, na terceira idade aí, ó. Enquanto essa daqui mandou um áudio errado, né, pro grupo, mas que era pra ter sido pro um véinho, né. Ai, meu filho, não. Para de falar isso. Ai, meu filho, nossa, eu chego tão piscando aqui. Para de falar isso. Eu chego, tô se amigando, meu filho. Ai, meu filho. Eu vou jogar uma olfada em você. Só de ver sua foto, meu filho. Ai, meu Deus. Os casos de violência doméstica aumentaram durante a pandemia de... Não, a vó fica doida. Para. Mas enquanto essa está mandando um áudio, não solicitado num grupo, né, por engano, tem outra gente que já está na mesma situação, meu filho. Mas ela está mandando porque ela quer. Sim, com geral. Ela está mandando no grupo uma safadeza, mas é uma safadeza empoderada. E ela não está nem aí, gente. São aquelas pessoas que envelhecem. E está com f***-se para a vida. Eu acho que é o que muita gente espera que aconteça ainda na sua vida. Ó, gente, o segredo na vida é ter equilíbrio. 50% namastê, 50% se f***. Essa daqui, gente, não se importa com as críticas. Pelo contrário. Ela quer. Falem bem ou falem mal, mas fale de mim, meu filho. Agora eu vou mandar do peitinho só de um, viu? Para você ver o meio bonitinho. Quero não aguentar que tire eu do grupo. Agora aqui a safadeza é grande. Quem bebe essa linguinha aqui quer mais, viu? Arramaram essa véia, gente. Essa véia é rapaz cristã. Eu gosto de grupos sacadas. É, deixa de dar uma vergonha na cara, rapaz. Dá só uma lavada de roupa. É, essa é vergonha. Olha a goiaba aí. Dá um nude só no comecinho da goiaba. Estão idosas, sim. Porém em chamas. Retrato de uma vovó em chamas. Só de um peitinho aqui, ó. Para. Só de um, tá? Olha que peitinho. Eu fico querendo saber mais informações desses, porque aparentemente a senhora foi parada em um grupo onde ela não era solicitada, né? Porque o cara responde no grupo falando Onde arrumaram essa velha, gente? Onde arrumaram essa velha rapaz? De onde surgiu? Sim. E ela não para. Ela não para. Ai, goiaba sugar high. Eu acho que quando eu envelhecer, gente, eu vou chegar... Pelo menos eu espero que eu chegue no nível dessa senhora aqui que já sai pelas ruas cantando, gritando um mantra que eu acho que serve para todo mundo. Para a gente sobreviver ao mundo moderno, a gente é f***-se para lá e f***-se para cá. É f***-se para todo lugar. F***-se para lá e f***-se para cá e f***-se para todo lado. E aí, nao? F***-se para lá e f***-se para cá. E f***-se para a vida. Tem dia que dá vontade de fazer igual. E esse print da minha avó comentando no post da nossa prima sempre me pega muito. Minha Bahia que amo tanto. Não troca você, meu salvador, por lugar nenhum mais nesse mundo. Amo o Rio, mas meu coração é baiano. Passar uma tarde em Itapuã, gratidão, meu Deus. E a avó viu a postagem da neta, que é carioca, e a avó simplesmente respondeu. A gente tem também aqueles senhores, gente, que envelhecem, envelhecem juntos um casal, mas não deixam de se amar, não deixam de se cuidar, com esses aqui extremamente fofos. Ai, dá vontade de chorar. Eu não vou nem assistir esse vídeo, vou deixar aí para vocês porque eu choro, seu medo. Ai, é fofo demais, gente. Ele pegando um baldinho de água, jogando na cabecinha dela, sentadinha na... E para quem não gostou, gente, eu fico igual esse senhorzinho aqui, para quem não gosta de idosos, para quem não gosta de pessoas da terceira idade, eu sou igual esse velhozinho aqui, gente, que se lasque, que se lasque, sabe? Porque aqui a gente ama. Então, a partir de hoje, quem gostar do nosso trabalho assim, obrigado, continue, muito obrigado de coração. Mas, gente, quem não gostar, se lasque. Não, não é assim. É, se lasque, é. Se arromba, se arromba. A gente ama querer esse canal pessoas da terceira idade, vamos exaltá-la sempre. Temos muito público da terceira idade, inclusive. Sim. Deixa aqui nos comentários se você é da terceira idade, se você... Ou se você é apenas, talvez, uma pessoa de terceira idade, de espírito. É, sim. Porque eu acho que nós temos tantas pessoas jovens com espírito de terceira idade quanto pessoas de terceira idade com espírito de jovem, que eu acho que são as pessoas que nos assistem aqui. Os dois... Nossos dois públicos. Nossos dois públicos são esses. E eu espero que vocês tenham gostado. Manda pra gente também outras coisas engraçadas de vovôs e vovós, seja na internet, seja da sua família também. Quem sabe a gente analisa aqui no canal, manda histórias também que você já passou, talvez no grupo de família. E se você gostou desse vídeo, deixa o gostei aqui embaixo. Se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau!